Yeah baby Hoje é noite nossa Estou maravilhoso no meio Eu beijo quente, toca minha boca, me perco em teu abraço Eu todo louco, me embriago no perfume do teu corpo Me queima por dentro, enorme desejo e luto pra me conter Minhas mãos descobrem sobre a tua roupa, mas puro todo sensual Essa é pura sedução Essa é pura sedução Essa é pura sedução baby É demais o nosso amor, gemidos em cruz nem sol Essa é pura sedução baby Trazamos canções de amor, este som é soprano Teu corpo me chama, louca me chama num tom de sedução Entregas tudo, teu corpo, a alma e o teu coração Entrelaço a minha língua na tua e entre cariz Te conduzo a um estrangeante do lírio e torna-se mais intenso Eu vejo o paraíso proibido Essa é pura sedução baby É demais o nosso amor, gemidos em cruz nem sol Essa é pura sedução baby Nós somos canções de amor, este som é soprano Boladinhos e beijinhos É pura sedução Dos pombinhos no ninho É pura sedução Apertadinho e carinho É pura sedução É pura sedução É pura sedução baby É demais o nosso amor, gemidos em cruz nem sol É pura sedução baby Essa é pura sedução baby Trazamos canções de amor, este som é soprano É pura sedução É pura sedução É pura sedução É pura sedução Esse é pura sedução baby Trazamos canções de amor, este som é soprano É pura sedução 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 É pura sedução